Desculpa, tá na hora da gente acordar. O que a Ford tá fazendo, eu espero que eu esteja errada. O que a Ford fez, depois de 100 anos, estamos falando de 100 anos, dessa montadora no Brasil, se retirar do Brasil e deixar tanta gente agora aqui também desempregada, direto e indiretamente, pode ser que aconteça com outras empresas. Possivelmente. Então o que a gente não quer é justamente isso, isso vai afundando a gente mais ainda no buraco.